e aí e aí e aí certo já tem o candidato passa bicho tem ele aí na cidade não varia dona vai ser apoiado pela igreja evangélica tá tudo ok tudo ok o pastor já apoiou a pastora já apoiou a bispa também já apoiou aquele outro pastor lá que separou da pastora o casal tá de acordo é velho não cheira e joga velho cheira vai ser o novo evento joga velho presidente da câmera para não ter debate e outra coisa se eu me entrar você sabe que seu saco de esse ouro é problema libera os cara pode liberar os cara tudo por minha conta eu só quero o caminhão do lixo que vai ser meu a empresa que vai fornecer merenda escolar é minha a empresa que vai contratar os garim é meu a reciclagem e a liberação de verba tudo por minha conta nada nada a cidade é minha a cidade que essa cidade aí